Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus a imensa oportunidade de estar aqui novamente na igreja em Pernambuco. E para mim foi um grande presente, como também para a minha família, podermos estar nesta ocasião participando hoje da Santa Ceia, algo que para nós foi inesperado. O nosso pastor nos permitiu participar de um evento aqui em Santa Cruz, no Simpósio de Doutrinas, e depois nos deu alguns dias para visitarmos a família e também vê-lo. Queria muito ouvir o meu pastor trazendo a palavra hoje, porque a saudade é grande de ouvir o nosso pastor, de escutá-lo, de ser corrigido por ele muitas vezes. E essa alegria sempre vai estar, esse desejo sempre vai estar em nosso coração. Mas já tivemos a oportunidade de conversar com o pastor, matar um pouco a saudade no seu gabinete, toda a família. E eu quero louvar a Deus pelo pastor nos ter permitido e nós termos chegado em paz. Hoje em dia não está tão fácil sair da Argentina devido às restrições, mas fomos de Mendonça até Buenos Aires, 1.300 quilômetros, praticamente um dia inteiro de viagem de carro. Depois tomamos um voo para São Paulo e aqui depois para Recife. Mas louvamos ao Senhor por termos chegado em paz. O pastor pede para trazermos um rápido relato. Agora na reunião à tarde nós falamos de uma forma mais detalhada do que Deus tem feito. Completou-se dois anos, agora no dia 14 de fevereiro, que fomos empoçados na província de Mendoza, muito próximo ao Chile, uma das últimas cidades a oeste de Argentina. E louvamos a Deus porque o Senhor tem comprovado o Seu chamado, tem mostrado que está conosco, confirmado a Sua presença e Suas promessas. Através do evangelismo, mesmo em momentos de muitas dificuldades, a obra de Deus não tem parado, o Senhor tem nos dado as estratégias necessárias para avançar. A nossa família também se envolveu de uma forma muito, muito especial. Minha esposa com o círculo de oração e também com o círculo de oração infantil, evangelizando crianças, meus filhos muito envolvidos também no trabalho. Levi, que é o mais novo, 16 anos, se dedica muito na parte do evangelismo, abre a igreja, fecha a igreja, limpa os banheiros, é um verdadeiro diácono. E Lucas se dedica muito na parte da música, é o tecladista, é o baterista, é o guitarrista, eu digo a ele que queria que ele tivesse várias mãos. Mas ele tem se envolvido também, muito dedicado. Quando nós começamos um trabalho de rádio, Lucas se dedicou muito também na parte de operação de rádio, coisa que era nova para a nossa família, mas nos dedicamos muito a aprender como operar uma rádio, como montar tudo, como comprar os equipamentos, porque essa foi uma orientação que o Senhor nos deu para alcançar vidas. E Levi apresenta comigo o programa. E outro dia, Silvana apresenta com as irmãs, imitando um pouquinho a irmã Judite, me permita, irmã Judite. Mas ela tem um programa lá chamado Manhã com Deus. E é bom imitar coisas boas, não é, irmãos? E nós ali já temos alcançado vidas, e as irmãs têm se envolvido de uma forma muito especial. Se dedicam em aprender, em pregar a palavra. Jovens que não conseguiam nem dar um versículo no púlpito, já são chamadas para dar uma saudação na rádio, e às vezes passam até da hora, falam 40 minutos com uma palavra na rádio. E são, às vezes, muito nervosas no início, mas depois se habituaram, e nós tivemos visto Deus operando através deste programa de rádio. Também desenvolvemos um trabalho de ação social, atingindo pessoas mais carentes, aproveitando essa crise a nível mundial. A Argentina não está diferente, está tomando caminhos que necessita que a igreja daqui continue orando. Mas nós entramos com uma ação social, um trabalho social, e assim ganhamos espaço para evangelizar. Avançamos também em alguns pontos de pregação, outros tivemos que fechar, porque eram casas de irmãos, e as restrições ordenavam que em casa não podia haver ajuntamento com penalidades severas para quem quebrasse as regras. E a igreja ficou limitada somente no templo, tivemos que fechar alguns lugares. Mas, em compensação, não paramos de evangelizar. A forma foi mudada. Em tempo de guerra, o pastor estava dizendo hoje à tarde, na reunião de obreiros, em tempo de guerra, as estratégias devem ser mudadas também. E Deus tem nos dado as estratégias. A campanha já não sai como saía, em grupos pequenos, entrando nas casas, visitando. Mas o Senhor nos deu uma orientação de sairmos em grupo, todos juntos, sem dividir, em pequenos grupos. Saímos, em média, 40 pessoas para evangelizar. E compramos um carrinho de feira, e colocamos um caixa carregado à bateria. E aí, Lucas liga o violão dele e outros irmãos também. As irmãs tomam cinco pandeirolas na mão e saem aí cantando os hinos da harpa. Então, ninguém pode parar. A gente está caminhando. A gente não está parado. A gente não está entrando na casa de ninguém. A via é pública. E aí, a palavra de Deus vai entrando nas casas. E aí, paramos em cada esquina. E um irmão, uma irmã, vem e dá uma palavra de 10, 15 minutos. Antes que a polícia chegue, a gente já corre para outra esquina. Não pode parar. E aí, a gente vai ganhando almas para Jesus, irmãos. Algumas famílias têm se rendido com esse trabalho de evangelismo. E eu perguntei a uma irmã antiga da igreja, porque Mendonça é uma igreja fundada pelo Pastor Júnior, como todos sabem. E é uma igreja de 26 anos, completou agora. E eu perguntava, irmão, eu nunca saí. É a primeira vez que eu saí para visitar o Brasil. Como se comporta a igreja? E ela disse, Pastor, a igreja geralmente relaxa um pouco quando o pastor sai. E eu disse, está bem. Mas aí a gente tem um trabalho muito intenso de consagração, evangelismo, vigília, círculo de oração, trabalho de discipulado nos lares. E a gente pensou que isso ia ter um recuo. Deixamos a igreja na responsabilidade do nosso diácono, irmão Alberto. E o irmão Alberto segue com o trabalho lá. E por incrível que pareça, irmãos, o trabalho não recuou, não caiu. Jesus está fazendo coisas tremendas lá na congregação. Contar algo rapidinho, pastor, com a sua permissão. Esses dias que estivemos em Santa Cruz, o pastor nos permitiu pregar todo o período de carnaval. Foram cinco dias pregando. E os irmãos, já muito familiarizados com a internet, devido aos cultos que nós transmitimos, eles pediram para nós enviarmos a ele o link da transmissão, porque certamente a igreja ia transmitir. Então pregamos no sábado, no domingo, na segunda-feira faltou energia, não pôde transmitir, mas o culto seguiu acontecendo. E na terça-feira, um dos jovens que estava assistindo o culto de Santa Cruz, foi justamente no momento que a gente estava orando, a glória de Deus se manifestou no templo. E lá do quarto dele, assistindo o culto, ele foi batizado com o Espírito Santo. E no que ele foi batizado com o Espírito Santo, existe o pai dele, que também há muito tempo, há mais de 15 anos, que ele é crente, ele ora para Jesus batizar ele com o Espírito Santo, é um auxiliar da igreja, mas com condições de crescer no ministério, porém, sem ser batizado, não podíamos aproveitá-lo mais. Porém, quando a mãe dele, a mãe do rapaz que foi batizado, liga para ele, ele é policial, estava largando, saindo do trabalho, estava dirigindo, a mãe ligou e disse, olha, chorando muito, ela conta isso no telefone, e nos mandou uma mensagem depois, e disse, olha, Emmanuel foi batizado com o Espírito Santo, assistindo o culto. E ele disse, eu estou indo para casa agora, eu estou no veículo, não posso falar muito, mas estou correndo para chegar em casa e ver e participar desse momento. E enquanto ele saía do trabalho até a casa dele, Jesus batizou ele no carro. Ele entrou já falando em línguas estranhas, a família chamou o diácono da igreja, irmão Alberto, e disse, vem aqui para confirmar, porque Jesus acaba de batizar Emmanuel e Sérgio com o Espírito Santo. E o diácono foi, chamou a família, fechou a casa, ele mora cinco casas depois dessa casa, dessa irmã, e levou a família. E quando entra na casa e confirma, Jesus batizou a filha do diácono com o Espírito Santo. E aí a irmã percebeu que a glória estava presente, chamou outra família, e mais um foi batizado com o Espírito Santo. Para resumir, irmãos, uma hora da manhã, esses irmãos estavam adorando a Deus, sentindo a glória do Senhor, eu já estava dormindo no hotel, e eles lá, cheios do Espírito Santo. Depois continuaram fazendo consagração, tinha dia que eles faziam consagração, evangelizavam à tarde, e à noite faziam uma mini vigília de dez à meia-noite, como nós deixamos lá. E ele me liga chorando e dizendo, pastor, Jesus batizou novamente aqui com o Espírito Santo, a Angelina, que foi do tempo do pastor Júnior, que orava há mais de vinte e cinco anos para ser batizada, e ela foi batizada um sábado depois desse momento. Ontem ele me manda uma mensagem, dizendo ontem Jesus salvou dois, no evangelismo Jesus salvou três, naquele ponto de pregação que abrimos recentemente, pastor, Jesus salvou mais uma família lá essa semana. Então, amados, a congregação de Mendonça está fervilhando, e todos os dias eles me perguntam, quando o Senhor volta para cá? Existem umas câmeras na igreja, umas câmeras de segurança, e que eu acompanho os cutes do meu celular. E vi uma vez o irmão Sérgio chorando, conversando com a esposa, imediatamente liguei para ele e disse, eu vi o Senhor chorando pelas câmeras, estou acompanhando vocês daqui. E ele disse, mas não é nenhum problema, pastor, é que eu estou sentindo tanto a glória de Deus, que é muito óleo para pouco vaso. Ele disse isso. Venha logo, pastor, para ver o que Deus está fazendo aqui. Estamos ansiosos para voltar, porque Deus coloca um amor muito grande no nosso coração, pelo povo da igreja. O povo da igreja nos ama de uma forma muito especial. Quando me contagiei com o Covid, eles não tiveram limites, irmãos. Foram levar compras em minha casa, foram me visitar, mesmo sabendo que estavam se arriscando. Eu tentei proibí-los, mas eles disseram, não, se o Senhor não abrir a porta, a feira vai ficar aqui na sua porta. Eu abri, ali nós oramos, mantive uma certa distância, mas o Senhor tem sido bom com o trabalho e a obra de Deus tem sido abençoada. Quem pode dizer amém, irmãos? Fruto das orações. Uma vez, o nosso diácono, o irmão Alberto, entrou num estado de depressão. Passou como com uns três meses, muito aflito. E eu precisava dele, eu preciso dele para tudo, para servir uma ceia, para fazer uma visita a alguém. e ele estava nesse estado, e eu orando para que Deus lhe restaurasse. E uma vez, ele sem querer se abrir, ele me confessa com muito sacrifício, muita insistência, porque não queria me preocupar. Ele disse, é que minha esposa está gestante, pastor, o Senhor sabe, e já era o quarto filhinho. E ele disse assim, foi diagnosticado que meu bebê vai ser deficiente. Ele vai nascer com hidrocefalia. e nós nos afligimos por isso, porque ele tem um adolescente de 12 anos, um outro filho de 8, outro de 6, e nasceu o quarto agora com essa deficiência, e ele dizia, como vai ser para a nossa família? Minha esposa, cuidando de um bebê doente, para mim vai ser muito difícil. É esse o motivo por eu estar tão deprimido, tão triste. E ela estava com cerca de 5 meses quando ele me disse isso, e foi passando o tempo, passando, quando ela estava com os 9 meses, já para dar a luz, ela foi no ciclo da oração e disse, é irmãos, eu estou prestes a dar a luz, mas eu estou muito angustiada, eu não posso negar isso, não consigo aceitar de uma forma normal, natural, para mim, vai ser muito difícil. e desabou em choro, irmãos. E toda a igreja chorou com essa irmã, muito aflita, e eu estava sentado no púlpito e fui comovido com o drama, com o momento, e disse, irmã, pare, vamos ficar de pé, a igreja. E a igreja ficou de pé. E elevamos um clamor daqueles que a gente chora, irmãos, urrando pela misericórdia de Deus, pedi à minha esposa, coloque a mão no ventre dela, e as duas choravam muito ali. E aí, depois de um mês, ela vai ter o bebê e o bebê nasceu normal. A criança nasceu perfeita. Aleluia. Glória a Deus. Está lá Mateu. Mateu é seu nome. Seu pai foi registrar no cartório e aí tirou uma foto do registro e disse, pastor, estou registrando meu filho aqui, e olha o nome dele, Mateu Lourival. Eu disse, meu filho, como é que o senhor faz uma coisa dessa? Aqui não existe esse nome. Lá não conseguem falar meu nome, irmãos. É uma dificuldade quando eu vou fazer qualquer trâmite num banco, na escola, na cidade, comprar algo que tenha que colocar meu nome na nota fiscal. Como é seu nome, senhor? E eu digo, Lourival. Lourival. Como? Lourival. De quê? Qual é a tua pedida? E eu digo, De Oliveira. Listo, vou poner aqui De Oliveira. Está vendo? Não conseguem pronunciar o meu nome. Até a igreja sente dificuldade. E aí o irmão coloca o meu nome. E ele diz, é para a gente nunca esquecer o senhor. Eu digo, meu Deus do céu. Mas para o irmão ver o nível de carinho, o nível de amor que a igreja tem por nós. Isso é fruto dos pastores que passaram por lá, irmãos. A igreja é como se você estivesse cultuando aqui. É o mesmo tempero. É a mesma glória. É a mesma alegria. É a mesma presença espiritual. E a glória de Deus tem se manifestado. Eu quero agradecer com estas poucas palavras as orações da igreja aqui de Pernambuco. Deus tem feito muitas coisas. Muitas coisas em Mendoza. milagres, batismo, vidas que são salvas. Nesta pandemia, muitas igrejas mais antigas têm se fechado lá de outras denominações. Países que enviaram seus missionários e não conseguem sustentá-los financeiramente e recolhem esses homens. Existe uma igreja lá que o pastor foi ser pedreiro porque não conseguia continuar sendo pastor e teve que fechar a igreja para não passar por necessidade. E nessas condições, a nossa igreja se manteve aberta durante todo o período de pandemia. Fechamos somente poucos dias, mas Mendoza é forte, Mendoza reage, Mendoza continua crescendo para a glória de Deus. Aleluia. E aí eu digo aos irmãos lá, irmãos, tem coisas que só a Assembleia de Deus faz, irmão. Assembleando de sangue, irmãos. Aí eu chamo eles assim e digo, se orgulhem disso. Se orgulhem de nossa igreja que não deixa faltar nada para nós, os obreiros que são enviados e fazem com que o nosso sustento chegue a tempo e nós não nos preocupemos com crise. A nossa preocupação, a preocupação dos missionários é ganhar almas para Jesus, é resgatar vidas, é transmitir uma palavra de fé, de esperança para o povo de Mendoza. Quem diz amém, amados? Portanto, aqui fica a minha palavra de gratidão ao nosso pastor Ailton, que ora por nós, que nos orienta, que fala sempre conosco, ao corpo de obreiros, à nossa irmã Judite, que também sempre orienta as mulheres que estão no campo missionário e todos os irmãos que contribuem com o seu dízimo, com sua oferta, que é convertido para ganhar vidas para Jesus. Existe, quando sair daqui eu pedir, irmãos, sustentem a corda e vocês estão sustentando direitinho. Aleluia, glória a Deus. Às vezes eu dou um puxãozinho assim, puxa irmãos, e aí vem uma família para Jesus. Desce novamente, a gente desce e assim vai buscando almas para o reino de Deus e quando chegarmos na glória, o galardão será compartido com todos. Quem diz amém, irmãos? Queridos irmãos, com a permissão do nosso pastor, eu quero ler aqui um texto que se tornou um referencial para nós nesta luta em Êxodo capítulo 15 e o versículo 22. Foi algo que realmente nos impactou essa pandemia. O argentino, ele reagiu de forma negativa, não conseguia confrontar, não conseguia entender o que estava passando de uma forma geral e o nosso isolamento, o nosso distanciamento se tornou um dos mais longos do mundo e também foi comprovado que um dos mais ineficientes, porque se trancou muito o povo quando não era para trancar, quando o vírus ainda não tinha chegado de uma forma maciça e quando o vírus chegou, então o governo já estava com a economia muito atingida, muito defasada, então teve que abrir o comércio e aí aquele isolamento, aquele distanciamento do início não teve muita utilidade. Então foi o período mais longo de todos os países e o que não teve tanta eficiência. e como nós reagimos a isso, como eu como líder da igreja, eu como pastor daquele povo poderia reagir a isso, eles com a cultura, o governo incentivando, olha, se verem qualquer coisa, denunciem que a polícia chega. E uma das vezes, eu fui abordado cinco vezes quando estava em caminho da congregação, a polícia muito severa, nos ameaçando de prisão e quando entendiam que nós éramos brasileiros, ficavam um pouco mais agressivos porque pensavam que nós estávamos ali recentemente e por mais que nós explicássemos, eles diziam, voltem imediatamente, senão vou prendê-los. E nós voltamos. Montei uma igreja na minha sala, trouxe os púlpitos da igreja, ou melhor, o púlpito da igreja, as cadeiras do púlpito, iluminamos a sala e foi câmera por todo lado e aí transmitíamos da minha casa o culto para os irmãos. Nenhum se desviou, nenhum esfriou na fé, nenhum passou para outra igreja. Pelo contrário, de quatro meses para cá, estava conversando isso com Silvana, de quatro meses para cá, a igreja tem vivido um reavivamento, irmãos, um fortalecimento de Deus. E as outras denominações que estão fechando, muitos deles estão nos visitando, porque nós estamos tendo cultos presenciais. Fechamos as cortinas, as câmeras ficam sempre voltadas para o púlpito, mas graças a Deus, o Senhor tem feito algo muito lindo ali em Mendoza. E esse texto foi algo que nos marcou, no meio da pandemia, a gente combatendo esse medo, combatendo esse pânico que estava generalizado. o Senhor nos fez estudar todo o livro de Êxodo com a igreja. Estudamos o livro de Gênesis, depois o Êxodo e todo o Pentateuco. Estudávamos todos os dias a Bíblia pelo WhatsApp, cobrando leitura deles, enviando comentários pelo WhatsApp, fazendo com que eles lessem e todas as vezes que eles liam tinham que colocar lá missão cumprida, missão cumprida. E aí nós fazíamos com que eles se sentissem motivados a ler a palavra e por isso se fortaleceram.